Mas a oração se inicia e se inicia debaixo das promessas do Senhor. Hoje nós vamos estar orando, oração do Salmos 91, desfazendo as amarras. Deus vai desfazer tudo aquilo que tem impedido você alcançar uma vitória da parte dele. Deus vai desfazer todas as amarras que tem impedido você alcançar o milagre da mão de Deus. Tem muitas amarras na sua vida que precisam ser quebradas, que precisam ser desfeitas. E hoje nós vamos estar orando, nós vamos estar orando a oração do Salmos 91. E essa oração é uma da oração mais forte que contém na Bíblia. E nós vamos estar clamando ao Senhor e Deus vai estar jogando todas as amarras por terra. Fique até o final dessa oração, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa oração. Essa oração vai mudar a sua história. Eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos, orando o Salmos 91, que diz assim, Aquele que habita no esponderijo do Altíssimo, a sombra do Anipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te alivará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerai espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que engano na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te susterará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te susterará nas suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra, pisará o leão e a aspe. Calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também livrar-o eu. Poluo eu no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o eu e glorificarei. Darei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, o Salmo 91 é o Salmo Todo-Poderoso, que tem abençoado a nossa vida. O Salmo 91 vai desfazer toda essa marra que está impedindo você alcançar o milagre das mãos do Senhor. Nós vamos estar clamando o Senhor e o Senhor vai estar dando livramento para você. O Senhor, através desse Salmo, vai estar abrindo as portas para você. Tem muita porta que era para você e a sua casa e a sua família alcançar que o inimigo tem impedido. Mas hoje o Senhor vai estar jogando toda a barreira por terra. O Senhor vai estar jogando tudo aquilo que tem impedido você alcançar o milagre da parte do Senhor. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Tudo aquilo que estão planejando contra você, tudo aquilo que estão arquitetando contra a sua casa, contra a sua família, o Senhor está jogando por terra. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa oração. O Senhor vai jogar tudo aquilo que tem impedido você alcançar o milagre das mãos dele. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai abrir porta para você passar. O Senhor vai jogar todos os grilhões por terra. O Senhor vai jogar todas as barreiras que tem impedido você alcançar o milagre da parte de Deus. Eu já quero pedir para você deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixa aqui os seus pedidos de oração que eu vou estar clamando o Senhor. E o Senhor vai estar te abençoando. E não se esqueça de compartilhar essa oração. Envia essa oração para outras pessoas serem abençoadas por Deus. Vai compartilhando. E o Senhor vai estar fazendo grandes coisas na sua vida. O Senhor vai estar te exaltando. O Senhor vai te abençoar. Eu quero dizer para você que a sua vida vai deslanchar depois dessa oração. Porque o Senhor vai ouvir o nosso clamor. A palavra do Senhor disse que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. A oração da igreja, a sua oração, ela tem muito os seus efeitos. Quando você ora, o Senhor se move. Quando você pede a Deus com o seu coração voltado na presença dEle, o Senhor atende o nosso desejo. O Senhor ouve a nossa oração. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor se agrada de sacrifício. Eu já quero pedir para você. E antes de nós estarmos orando. Se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Já ative esse sininho para ser notificado. Tem vídeos aqui todos os dias. Tem orações abençoadas. Que vão abençoar a sua vida de maneira sobrenatural. E já deixa aquele like. E vamos estar orando. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Senhor. Nessa oração, meu Pai. Dos Salmos 91, Senhor. Nós te clamamos e pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor. Senhor, venha nos abençoar, meu Pai. Venha desfazer, meu Pai, todas as amarras, ó Pai. Que tem impedido, ó Pai amado, as nossas vidas, ó Pai. De ser abençoada, Senhor, Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão lutando, ó Pai. Para ver nossa casa destruída, meu Pai. Quantas pessoas, Senhor, estão lutando, ó Pai. Para ver nosso lar, meu Pai, destruído, ó Pai. Mas nessa oração, meu Pai. Do Salmos 91, desfazendo-nos a amarra, Senhor. O Senhor vai desfazer todas as amarras, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai. Todas as amarras, ó Pai, que tem impedido a nossa vida financeira, meu Pai. Que tem impedido a nossa vida espiritual. Que tem impedido a nossa vida sentimental, meu Pai. Senhor, vai desfazendo, ó Pai, todos os grilhões do inimigo, ó Pai. Todas as algemas, ó Pai, que tem acorrentado a vida dessa pessoa, Senhor. Todas as algemas, ó Pai amado, que tem acorrentado essa família, meu Pai. Que tem acorrentado esse bairro, meu Pai. Essa cidade, essa rua, Senhor. Pai, eu te cramo nessa oração, meu Pai. Do Salmos 91, desfazendo-nos a amarra, Senhor. Que o Senhor possa desfazer, meu Pai. Todas as amarras, Senhor. Que tem impedido essa pessoa, ó Pai. Alcançar, meu Pai, uma cura das Tuas mãos, Senhor. Pai, quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo. Então, Senhor, com as Suas vidas amarradas, Senhor. Toma com as Suas vidas presas, Senhor. Nas correntes, ó Pai, do inimigo, Senhor. Meu Deus, ó Pai, vai dando livramento, Senhor, pra essa família. Vai dando livramento, ó Pai, pra essa casa, Senhor. Meu Deus e Pai, nós oramos, ó Pai, o Salmos 91, meu Pai. Essa oração forte e poderosa, ó Pai. Essa oração, meu Pai, que tenha abençoado as nossas vidas, ó Pai. Pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, Senhor, Pai. Essa mulher, meu Pai, amado, clama, ó Senhor. Esse homem, ó Pai, clama, ó Senhor, meu Pai. Senhor, desfaz, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido, ó Pai, nossas vidas de ser abençoada, Senhor. Senhor, desamarra, meu Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, nossas vidas de ser prósperas, ó Pai. De nós vivenciar, meu Pai, algo sobrenatural da Tua parte, Senhor. Vai desfazendo, ó Pai, toda a ópera do inimigo. Vai desfazendo toda a inveja, Senhor. Meu Deus e Pai, e que essa oração, meu Pai, venha abençoar a nossa família. Que essa oração venha abençoar a nossa casa. Que essa oração do Salmo 91 venha abençoar, meu Pai, nosso local de trabalho, Senhor. Nas escolas, ó Pai, nas faculdades, Senhor, meu Deus, ó Pai. E aonde essa oração, meu Pai, amado, chegar, meu Pai. Aonde tiver uma pessoa, meu Pai, fazendo essa oração com fé, meu Pai. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, o lado dessa pessoa. Que o Senhor possa visitar a saúde dessa pessoa. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, o casamento dessa pessoa. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, a vida financeira dessa pessoa, meu Pai. E repreender todo o mal, Senhor, meu Pai. Eu quero te cramar, meu Pai, nessa oração do Salmo 91, meu Pai. Em favor dessas pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Essas pessoas, meu Pai, que estão na CTI, na UTI, meu Pai. Senhor, envia uma cura, Senhor. Envia uma providência, Senhor. Envia uma vitória, uma resposta pra vida dessa pessoa, ó Pai. Responde a oração dessa pessoa com fogo. Responde a oração dessa jovem, ó Pai. Desse jovem, dessa mulher, desse homem, meu Pai, com fogo, ó Pai. Senhor, a oração do Salmo 91, ó Pai, tem abençoado vida de milhares de pessoas, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que na vida dessa pessoa não vai ser diferente. O Senhor vai prosperar, o Senhor vai honrar. O Senhor, meu Pai, vai prosperar grandemente na vida dessa pessoa, Senhor. Nós estamos vivendo um momento de crise, ó Pai. Nós estamos vivendo um momento difícil, ó Pai. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus que tem nos sustentado. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus que tem renovado as nossas forças, Senhor. O Senhor, meu Pai, é um Deus que tem sustentado, ó Pai, a tua igreja e os teus filhos de pé, meu Pai. Senhor, olha aí, meu Deus, ó Pai, a sinceridade do coração dessa pessoa. Olha aí a sinceridade, ó Pai, do coração dessa mulher, Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um ano, ó Pai, debaixo das tuas promessas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por vidas, ó Pai, que aqui está, meu Pai, recebendo essa oração, meu Pai, do Salmo 91. Desfazendo as amarras, Senhor. Desfaz a amarras, Senhor, que tem impedido essa pessoa, ó Pai, receber algo da tua parte, Senhor. Meu Deus, e Pai, quantas pessoas, ó Pai, que estão com a sua vida amarrada, Senhor. Não conseguem ser próspero, ó Pai. Não conseguem ser felizes na sua vida sentimental, Senhor. Não conseguem, ó Pai amado, seguir uma carreira de sucesso, ó Pai, na sua vida, ó Pai. Senhor, vai desfazendo tudo aquilo que tem impedido, ó Pai. Senhor, se precisam for, meu Pai, que o Senhor venha enviar anjos, ó Pai. Que o Senhor venha enviar, meu Pai amado, anjos para descer, meu Pai, para batalhar, meu Pai, em favor dessa casa. Em favor dessa família. Em favor dessa pessoa, Senhor. Eu te clamo também, ó Pai, por essas pessoas que estão no presídio, ó Pai. Senhor, visita essas pessoas, ó Pai. Delivramento, ó Pai. Que essa oração do Salmo 91, desfazendo as amarras, ó Pai, vai alcançar essa vida e libertar essa pessoa de todo mal. Vem libertar essa pessoa do pecado, da bebida, ó Pai, do cigarro, ó Pai, da prostituição, Senhor. Vai libertando essa pessoa de todo mal, Senhor. Meu Deus, e Pai, mostra para essas pessoas, ó Pai, que o único caminho, meu Pai, é o Senhor. Meu Deus, meu Pai, essa pessoa chegou até aqui, meu Pai, nessa oração, porque essa pessoa está crendo, Senhor. Essa pessoa chegou até aqui, ó Pai, porque ela está determinada, Senhor. Determinada de receber a Tua vitória, Senhor. Meu Deus, ó Pai, a fé, meu Pai amado, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera no Senhor, meu Pai. Nós aguardamos, ó Pai, esperamos a nossa vitória, Senhor. Nós esperamos, ó Pai, a nossa benção, Senhor, das Tuas mãos. E só o Senhor, meu Pai, que tem vitória, e só o Senhor que tem resposta, e só o Senhor que opera o milagre, e só o Senhor que faz grandes coisas, e só o Senhor que joga toda a barreira por terra, Senhor. Vai repreendendo, ó Pai, toda a barreira, vai jogando todo impedimento, todo embaraço, ó Pai, toda a fúria do inimigo, ó Pai. Meu Deus, e Pai amado, eu sinto a Tua presença, ó Pai, nessa oração. Eu sinto, ó Pai amado, a Tua presença, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, nessa oração, ó Pai. E já posso ver pelo olhar da fé, meu Pai, vida, ó Pai, sendo impactada, ó Pai, pela glória do Senhor. Vida sendo mudada, ó Pai, através dessa oração, meu Pai, porque no Teu nome há poder, meu Pai. Nessa oração do Salmo 91, meu Pai, desfazendo as amarras, o Senhor vai desfazer todas as amarras, ó Pai. Assim creio eu, meu Pai amado, porque o Senhor é fiel. O Senhor, meu Pai, é verdadeiro. O Senhor, meu Pai, é um Deus que tudo pode, todo o poder está nas Tuas mãos. Vai desfazendo todas as amarras, todos os vilões, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido as nossas vidas, ó Pai, de ser bem-sucedido, ó Pai. Tudo aquilo que tem impedido, ó Pai, nós alcançar, meu Pai, algo das Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, Pai, abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe, meu Pai, o nosso local de trabalho, ó Pai. Abençoe, meu Pai, esse empresário, ó Pai, esse microempreendedor, meu Pai. Esse comerciante, Senhor. Meu Deus, ó Pai, abre as portas e prospera na vida dessa pessoa, meu Pai. Toma o filho dessa mulher em Tuas mãos, ó Pai. Toma os filhos desse homem em Tuas mãos, ó Pai amado. Quantas pessoas, ó Pai amado, estão preocupadas, Senhor, nesse momento, ó Pai. Porque os seus filhos, ó Pai, estão no caminho, meu Pai, da perdição, meu Pai. Essa pessoa já até conversou com os seus filhos, Senhor. Essa pessoa já até pediu, meu Pai amado, mas ele está cego, ó Pai amado, para as coisas desse mundo, ó Pai. Mas que nessa oração, meu Pai, do Salmo 91, desfazendo as amarras, Senhor. O Senhor, meu Pai, vem abrir, meu Pai, olhar dessa pessoa. O Senhor vem abrir, meu Pai amado, a visão dessa pessoa, Senhor. E o Senhor possa fazer, meu Pai, essa pessoa enxergar, meu Pai, como a Agra, meu Pai. Vai enxergar amplamente, Senhor. Pai, confirma a nossa vitória. Confirma o nosso milagre, em nome de Jesus Cristo. Você e a sua casa e sua família, está abençoado, em nome de Jesus Cristo. Se quiser receber mais oração, clica aqui nessa tela final aqui, ó. Que tem uma oração toda abençoada para a sua vida. Essa oração aqui, ó, é bênção. Clica aqui nessa oração. E se quiser descer mais, desce aqui na descrição. Tem um monte de oração, de playlist, para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.